Boa madrugada, pra você que também tem sonho aqui que eu falo o que é, ó E que é a Laura Hoje nós vamos assistir o título superior do LucasRT e Gabriel Rodrigues produção John Savage Dos 7 minutos Eu tô com grande expectativa porque tem tempo que a gente não vê os dois menos 7 minutos trabalhando juntos Geralmente ou é o LucasRT ou é o Gabriel Rodrigues ou é o LucasRT ou é o Gabriel Rodrigues Agora a gente tem uma combinação, uma fusão dos dois e um... Catou! Pra que que eu tô fazendo isso? Play Nem é... Nem é... Esse negócio é... 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 Eu já ia falar, não grita não quando ele tá do final lembra que a gente tá no escritório Escritúcio Escritúcio Sério, faz Uuuuuh Conhecido nos quatro cantos do universo, do universo Ateus deuses têm medo daquilo que eu sou, daquilo que eu sou Sem piedade se forem meus inimigos, meus inimigos Desde os dois Sempre um passo à frente, nem frente não vencer Não vencer O meu instinto superior 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 Olha que bonito que pôs o foco e um microfone A minha das costas, né? aham Ou é o foco e o foco? É o foco e foco? E aí Entre copos celestes De uma raça Onde vence o mais esperto Não sabe o não dormir É possível Tron Tron Alô aqui Tron É bonito É É É É É É É É É Azaí vou ver seu do Lucas Que é um tiro de bazuca Ainda vou se brincar Não quero que eu ganhe e ganhe já Como eu vou come andam erra Ah Do grupo Eu vejo muito em Atlanta como Granda Nessa parte eu sempre sei que eu era o primeiro Vivemos wow Mas como ele nos manda Manda O que é isso? Ateus, deuses têm medo daquilo que eu sou, daquilo que eu sou Sem piedade, se forem meus inimigos, meus inimigos Sempre um passo à frente, lembre-te e não vence O meu estímulo superior O que é isso? O que é isso? O meu estímulo superior 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 Eu acho super válido pegar Umas músicas antigas e criar um clipe Fazer um remake delas E mandar um clipaço Ia ser top Eu acho massa Que mostra o rostinho de vocês É importantíssimo É importante Tem umas músicas antigas que a galera ouve demais até hoje Então dá fácil pra fazer isso A galera curte remakes Dá fácil pra fazer, né? Que eu digo que é viável É viável que é fácil Não Imagina o trabalheiro que não ia gravar um clip Editar, fazer... Não Por mais que gravou, claro, né? Gravou em poucas horinhas e tal Mas é todo um trabalho envolvido Vai saber se é poucas horinhas Porque tem uns que... É... Não sei Não tem então Se você gostou do vídeo ainda Se inscreve no canal Boa noite pra você E até a próxima Tchau